E como podemos transcender a mente e estar no coração e inteiros no trabalho da oração? Você não consegue ficar inteiro numa oração e não consegue transcender a mente mecânica numa oração Se você não mantém a intenção antes de orar, de orar direito Então, você tem que ter a intenção de orar corretamente, de estar concentrada na oração o tempo todo E aí quando chega no momento de orar, você logo entra no alinhamento Agora, se você está distraído, agitado e de repente senta para orar, de repente Você vai ali ocupar seu tempo em se acalmar, em se equilibrar, em se alinhar e tudo